No final do dia, a grande maioria das mulheres, elas acham que poderiam ter feito mais, que poderiam ter se dedicado mais. E então nós ficamos ainda frustradas por achar que precisávamos ter nos dedicado mais. Nós precisamos, sabe, descansar um pouco e entender que nós não podemos todas as coisas, nós não somos super-heróis, nós não somos de ferro, somos seres humanos cheios de limitações, cheios de fraquezas, cheios de erros e o Senhor nos ama mesmo assim. É por isso que o Senhor nos diz, sabe, Paulo diz, para sermos imitadores de Cristo, para sermos imitadores de Cristo, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí é onde se encaixa aquela palavra, onde eu tenho dito a você, cuida do bem mais precioso para Deus, a tua vida. Pois você precisa se amar muito, precisa se cuidar muito, para você poder saber o que é amar o teu próximo, para você saber o que é cuidar do teu próximo como a você mesmo. Pois só damos às pessoas o que temos. Se você se ama demais, você vai amar muito as pessoas. Se você quer ser cuidado, você vai cuidar também das pessoas. Eu quero hoje que você fique com essa palavra. Aonde o Senhor nos diz sobre obediência. Aonde o Senhor diz que os publicanos e as meretrizes entrarão antes daqueles que estiveram com o Senhor no reino do céu. Sabe por quê? Porque antes foi anunciado por João Batista e eles creram e se arrependeram. Foram batizados. Mas aqueles a quem estavam ali, mesmo vendo, não acreditaram. Muitos que estavam com o Senhor viram. Viram maravilhas, milagres. Viveram e não acreditaram. Não receberam. O Senhor veio para todos. Mas nem todos os receberam. Então que hoje você fique com essa palavra. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida agradecendo ao Senhor pelo milagre que Ele vai fazer acontecer na tua vida. Esse lugar é um lugar passageiro. É um lugar onde é passageiro para cada um de nós. Estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E é por isso que o Senhor nos diz que não pertencemos a este mundo. Pois o nosso lugar é na glória. Porém, nós temos um tempo determinado a cumprir aqui. E determinado por Deus. Precisamos entender que nós não fazemos parte de tudo que o mundo oferece. É onde precisamos ser separados. Renunciando às vontades da carne que é que vem do mundo. Aquelas que o mundo nos oferece. Aonde nos dá felicidades momentâneas. Aonde nos dá, sabe, um ego inflado. Nos traz orgulho. Somos peregrinos aqui nessa terra. E aonde chegará e não tardará não. Chegará aquele grande dia. Aonde todo olho verá e toda boca confessará. Aquele grande dia onde o Senhor descerá na sua nuvem de glória. A buscar a sua igreja. Chegará esse dia, mas o Senhor diz. Que aquele que perseverar, será salvo. Persevera na tua luta. Não desiste. Não busca a felicidade aqui, não. Não busca a felicidade desta terra. A felicidade terrena. Pois as coisas que você queria não aconteceram, você se entristece. Pois se as coisas não saíram do jeito que você queria, você fica infeliz. Se a pessoa que você queria muito não está com você, você fica infeliz. Não. Não. A nossa guerra não é contra as pessoas. Não é contra a carne. Nós precisamos entender isso também. Porque tem momentos na vida que nós apenas queremos ser ouvidos. Tem momentos que nós precisamos somente de um abraço. Tem momentos que nós queremos apenas uma companhia em silêncio. E acredite em todos esses momentos. Você tem. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que está te ouvindo. Você tem o Espírito Santo que está te abraçando. Você tem o Espírito Santo que te faz companhia.